Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oi gente! Hoje eu estou aqui com uma ideia de vídeo super legal pra vocês que eu acho que fica muito legal, tanto na sua festa de ano novo, pra sua ceia, pro dia e também pra qualquer apasião. E é uma coisa deliciosa! E são esses copinhos recheados de brigadeiro, todos coloridinhos que ficam a coisa mais fofa! Porque, gente, sinceramente, a gente primeiro come com os olhos pra depois comer com a boca, né? Então as coisas fofas valorizam bastante. E para tudo isso, se você ainda não se acompanha nas nossas redes sociais, corra uma pronta acompanhar nosso Instagram, Snapchat, Twitter, tá tudo aparecendo na tela agora. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, seja muito bem-vindo! E não se esqueça de ativar as notificações se você já é inscrito, pra achar por dentro de tudo que acontece por aqui, que tem muito vídeo bacana ainda pra euar. Então, simbora pro vídeo! A primeira etapa dessa sobremesa é derreter o chocolate. E pra isso, eu gosto de usar o micro-ondas, então eu vou colocando em intervalos de 30 segundos e mexendo bem entre eles. Quando o chocolate estava completamente derretido, como eu decidi usar chocolate branco, verdadeiro, eu precisei temperar. E eu prefiro temperar utilizando manteiga de cacau em pó. E pra cada 100 gramas de chocolate, você adiciona 1 gramas quando o chocolate tingir 36 graus. Se você não tiver um termômetro e fideiro dentro do chocolate, se ele não tiver nem mais frio, nem mais quente que o seu corpo, você joga manteiga de cacau nele. E aí, pras formas, eu vou dar duas opções, que são os copinhos de café ou a forma de cupcake. Começando pelos copinhos de café, você vai pegar e vai colocar uma quantidade maior de chocolate do que você acha que você precisa. E aí, você vai subir nas laterais da parede com as costas da colher e esperar pelo menos uns 30, 40 segundos antes de você pegar e retirar o excesso de dentro do copinho, voltando pra tigela. Em 100 gramas de chocolate, dá pra fazer 4 copinhos. Então, eu peguei e retirei o excesso, limpei com as costas da colher o final dele e coloquei ele pra endurecer na geladeira, de cabeça pra baixo. Pra desenformar, é facinho, é só você pegar e cortar com cuidado com a faca e ir puxando e destruindo o copinho descartável de café. E aí, antes de você fazer isso, tenha certeza que o chocolate tá bem endurecido. Tome cuidado pra você não quebrar, porque é frágil. E dá uma olhada, se não precisa reforçar o chocolate em algum lugar antes disso. Então, é só você desenformar e está pronto. Se você for usar a forma de cupcake como molde, eu peguei e coloquei esses pedacinhos de papel manteiga embaixo, pra ficar mais fácil na hora de desenformar. Então, eu despejei um pouco de chocolate branco e fui ajeitando com as costas da colher, subindo pela parede da forma de cupcake. E aí, não se preocupa muito se ficar uns pedaços do metal aparecendo, que você vai precisar repetir esse processo. Então, quando endureceu o chocolate, eu peguei e coloquei mais uma outra camada, levei a geladeira de novo e fiz isso mais uma vez antes de desenformar. E aí, pra desenformar fácil, você tem que esperar o chocolate endurecer completamente. Então, não esqueça de tirar o papel manteiga de baixo. Pra consertar a lateral dos potinhos, é só você colocar em uma forma quente, esperar um pouquinho e retirar, que daí vai ficar mais lisinho a lateral e vai ficar com o acabamento mais bonito. O próximo passo é opcional, mas se você quiser decorar, é só você pegar e molhar a extremidade do seu potinho no chocolate. E aí, usar qualquer confeito que você quiser. E aí, estou utilizando essas bolinhas coloridas, que eu achei que ficou muito fofo. Se você quiser, você também pode usar chocolate ao leite, não tem problema nenhum. Pra encher os potinhos, eu fiz brigadeiro, mas a receita é um pouquinho diferente pra conseguir passar pelo bico de confeitar. Então, numa panela, eu coloquei o leite condensado, o creme de leite, uma colher de sopa de leite ninho. Como eu tinha esquecido, eu tô fazendo isso no micro-ondas, mas você pode fazer na sua panela primeiro. Então, eu coloquei uma colher de sopa de manteiga e quatro colheres de sopa de chocolate em pó e derreti no micro-ondas. E você faz isso pra você conseguir tirar todas essas bolinhas do chocolate em pó e elas não ficarem no seu brigadeiro pronto. Então, depois que eu derreti no micro-ondas, eu adicionei essa mistura à panela, mexi bem e levei ao fogo. Você tem várias opções pra fazer isso, eu não tenho muita paciência. Então, se você for mexer isso em fogo baixo pra não empelotar, você vai demorar mais ou menos uns 50 minutos pra chegar no ponto. Então, eu mexo em fogo alto mesmo e empeloto um pouco, porque eu não consigo mexer tão rápido. Mas eu tenho um truque pra vocês. O ponto que você tem que dar no brigadeiro é esse. Quando você pegar e levantar a colher e jogar o brigadeiro de volta na panela, ele tem que cair aos pedaços. Não pode cair em fita. Depois que eu faço isso, vocês estão vendo que ele tá bem empelotado. Eu transfiro pra um outro pote e aí cato o meu mixer e bato o brigadeiro no mixer. Então, isso acaba tirando todas as pelotinhas e aí vai ficar um brigadeiro bem lisinho, num tempo muito mais rápido de ser feito. Pra pegar e encher os potinhos, eu tô utilizando um bico pra confeitar de bico pitanga. Você pode usar qualquer bico pitanga que você tenha. E aí eu estou utilizando o brigadeiro já gelado. E como vocês podem ver, esse brigadeiro foi atacado aqui de casa. E aí é só você pegar e eu gosto de colocar o saco pra confeitar num copo, pra ficar mais fácil de despejar. E aí é sempre bom você pegar e testar antes de colocar no seu potinho finalizado. Então eu fui enchendo em espiral e aí pra decorar a parte de cima, eu peguei e fiz uma espiral e subi um pouquinho do nível do pote pra ficar um montinho. E aí eu coloquei uns confeitos de borboleta que eu tinha em casa e joguei mais um pouco das miçangas coloridas e eu achei que ficou super fofo. Esse foi o resultado final. Todos os potinhos preenchidos. Ficou muito, muito gostoso e eu confesso que comi uns três desses de uma vez no dia que eu fiz, logo que ficou pronto. E é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!